Música Fala rapaziada, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Luditech E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o orçamento de PC Gastando aproximadamente 3 mil reais O bom dessa configuração galera é que ela vai ser bem versátil Vai dar tanto pra rodar os jogos tranquilamente Como também pra renderização, live stream Ou seja, qualquer outro tipo de trabalho que você queira fazer no PC O bacana também é que ela é uma configuração principalmente pra pessoa que não tá com todos os 3 mil reais agora Porque ela é baseada numa APU E aí você não precisa ter uma placa de vídeo pelo menos por enquanto Dá pra você montar toda a configuração e excluir a placa de vídeo Que atualmente tá bem cara aqui no nosso país Um outro detalhe galera é que os preços, lembrando sempre Eles podem variar conforme a data E basicamente é isso Espero que vocês gostem do vídeo e fiquem aí com os componentes utilizados Então pessoal, pra começar Eu escolhi um processador da AMD dessa vez É um Ryzen 5 2400G Essa é uma APU Ela vem com um chip de vídeo integrado E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso Mas antes, vamos falar aqui sobre questões de processamento dele Ele é um processador com 4 núcleos Só que tem 8 threads Então aplicações multitarefas vai ser bem razoável por conta desses 8 threads Então ali pra fazer live stream vai ser tranquilo Edição, renderização de vídeos ou qualquer outra tarefa Normalmente necessite de mais núcleos E pra jogos ele é bom Só que os processadores Intel ainda levam um pouquinho de vantagem Em relação a taxa de frames por segundo Mas a diferença não é tão grande assim E nessa faixa de preço não tem processador da Intel Pra competir com o Ryzen 5, pelo menos na minha opinião Eu coloquei aqui mais algumas outras especificações O clock base dele é de 3.6 GHz E tem um tubo pra 3.9 Lembrando que os processadores da linha Ryzen São desbloqueados por overclock Mas depende muito da sua placa mãe Pra você poder subir aí o clock dele O socket continua sendo o AM4 Então dá pra utilizar as placas com o chipset A320, B350 e por aí vai Litografia dele e processo de fabricação é feito em 14 nanômetros finfet E ali temos também o TDP padrão que é de 65 watts Mas isso pode variar um pouquinho ali entre 46 a 65 watts Como explica a AMD lá no seu site Importante também dizer que esse processador ele já vem com a dissipação padrão Que é esse fã que vocês estão vendo aí que a AMD chama de Rave Stealth Agora falando sobre o chip de vídeo integrado dessa APU Ele vem com uma Radeon Vega Que tem um desempenho muito bacana São 11 núcleos pra GPU E pra quem quiser saber o desempenho Eu vou deixar alguns testes aqui nos cards Que são de canais já conhecidos aí do hardware brasileiro Bom, quanto ao valor Eu achei ele aqui no Brasil por 750 reais Lá fora 160 dólares ou 156 euros E aí pra placa mãe eu escolhi essa daqui que é da Gigabyte É o modelo mais básico deles, né? O chipset A320M HD2 O bom dessa placa mãe aqui, galera É que ela já tem entradas pra vídeo Então caso você não queira utilizar uma placa de vídeo Já vai dar pra conseguir usar o PC ao menos Por conta da APU, né? Que já tem ali um vídeo integrado Fora isso, ela é bem padrão Um detalhe importante é que ela não faz overclock As placas com esse chipset não tem essa feature Só vai ter aí a partir do chipset B350 Só que o valor delas fica beirando aos 500 reais E como eu achei essa daqui A A320M HD2 da Gigabyte por 340 reais Foi ela mesmo que eu usei Em relação a memória RAM Eu coloquei apenas um módulo de 8 gigabytes Que é suficiente pra rodar os jogos Mas caso você queira renderizar e fazer live stream Recomendo fortemente pegar mais um módulo de 8 giga Ou ao menos mais um de 4, né? Totalizando ali no mínimo 12 giga Outro detalhe que pode ser relevante É em relação ao clock Vejam que eu peguei aqui uma memória com clock De 2400 MHz Mas foi só pelo preço, galera O ideal mesmo seria pegar aqui Memórias com clock mais alto, né? Só que o preço delas estão acima de 500 reais No final das contas No orçamento eu teria que cortar alguma coisa, né? Do gabinete, da fonte E que não faz muito sentido Então eu coloquei realmente aqui Um módulo de 2400 MHz Pro HD também não tem nenhum mistério Coloquei apenas um HD de 1 terabyte da Seagate Rotação de 7200 RPM 1 terabyte vai caber em bastante jogo E ele tá aqui 220 reais no mercado brasileiro Pra placa de vídeo, galera Eu optei por uma GTX 1050 Ti Esse modelo aqui é da MSI É o modelo mais simples Vocês podem ver a dissipação dela, né? Que é só ali feita em um fã A carenagem não é tão grande E o PCB também A placa é bem simples Mas é uma GTX 1050 Ti Que tem um desempenho excelente Vem ali com 4GB de VRAM Já dá pra rodar os seus jogos ali em Full HD Com uma qualidade média pra cima Dependendo do jogo Baixar um pouquinho, né? A qualidade gráfica Mas, digamos assim Que grande parte dos jogos Em Full HD Você consegue manter uma boa taxa de frames Ali com os gráficos no médio Aqui temos algumas especificações dela A interface da GTX 1050 Ti E aí de todos os modelos É de 128 bits É a largura de banda da memória Esse modelo aqui em específico da MSI Tem um clock Que pode chegar a 1455 MHz No modo Boost Uma outra especificação importante É o número de Kudakores A GTX 1050 Ti Tem 768 núcleos E o TDP dela é de 75 watts apenas, galera Vejam, inclusive, né? Que ela não utiliza ali Conector PCI Express Extra Justamente porque ela é uma placa de vídeo Que consome pouca energia Apesar do TDP Não significar consumo de energia Também tá atrelado a isso E aí a GTX 1050 Ti Não precisa nem de uma fonte Com muita potência Pra suportá-la O preço dela aqui no Brasil O placa de vídeo ainda tá bem cara Eu lembro que o preço de lançamento Da GTX 1050 Ti Beirava aos 700 reais E agora Ela aqui no Brasil Em preço de boleto bancário Isso porque é o modelo mais simples Tá custando 860 reais Eu já vi até, inclusive GTX 1060 de 3GB A esse preço Pra fonte Eu também resolvi não sair muito do padrão Coloquei uma Corsair Modelo VS 400W É uma fonte bem simples, galera Inclusive Essa linha VS da Corsair Se eu não me engano Não vende lá fora Porque lá tem algumas normas As fontes precisam ter Uma eficiência mínima E aí Esse modelo aqui Não se encaixa, né A eficiência dela É de 80% White É de 80% No mínimo Então Você acha até O modelo CX Lá fora Mas o modelo VS Eu nunca achei Pelo menos Mesmo assim Saibam que é uma fonte razoável E que pro sistema Que eu preparei aqui Tá de bom tamanho, né O preço dela também É bem bacana Aqui no Brasil Tá de apenas 190 reais E aí O último componente Da configuração É o gabinete Que eu escolhi aqui No caso PCS Dwarf Escolhi ele, galera Por algumas características Que eu achei bem interessantes Primeiro Que ele é um gabinete compacto Ele tem um tamanho, né A dimensão ali Como vocês podem ver De 36.6 cm de largura Por 40 cm de altura É um gabinete bem pequeno Ele é praticamente Do tamanho De um gabinete padrão ATX Com a instalação de fonte Na parte superior Só que Como vocês podem ver Nessa imagem Ele tem essa arquitetura Já mais recente Que permite aí Um fluxo de ar E também Uma organização de cabos Mais adequada Só um adendo importante É que esse gabinete aqui Ele não foi preparado Para a placa mãe Do padrão ATX, né Por ser pequeno Então Caso você queira Fazer um upgrade Depois para uma placa mãe Mais top Não vai dar Não vai dar nesse gabinete Quanto a entradas e saídas Ali no painel Ele tem um USB Do tipo 3.0 Mas dois USBs de 2.0 E a entrada e saída de áudio E a placa de vídeo Como tamanho máximo ali De 32 cm Que você pode colocar Dentro aqui do PCI Do off Bem suficiente, né galera A GTX 1050 Ti Que eu escolhi aqui Para esse vídeo Não tem nem uns 25 cm E o preço dele também Não é tão caro Ele custa aqui no Brasil Cerca de 155 reais Essa versão aí Mais simples Que é azul E também Outra parada Que eu esqueci de falar Anteriormente É que ele tem O suporte para Algumas fãs Dá para colocar Duas fãs na parte frontal Uma só no topo E aí Não dá para colocar Watercooler com radiador duplo Obviamente E também tem mais uma Entrada para fã Na parte de trás O gabinete já vem Pré-instalado Com duas fãs A da frente E a de trás Bom pessoal Aí está a lista completa Com todos os componentes Dessa configuração de hoje O valor final Chega em 2.975 reais Como eu falei Lá no início do vídeo Esse PC aqui Dá para economizar bastante Se você não quiser Comprar a placa de vídeo Ele vai sair Por menos de 2.200 reais E já dá para rodar Assim os jogos Quem viu aí O teste Já sabe Que a APU Consegue sim rodar Alguns jogos Com gráficos mais reduzidos Bom pessoal Eu vou encerrando por aqui Mais um vídeo do canal Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de avaliar o vídeo Deixa o like lá Para poder ajudar na divulgação Qualquer dúvida Minhas redes sociais Estão passando Aqui embaixo Tem também O grupo do canal No Facebook Está aí na descrição E os comentários Estão aí Para vocês deixarem Feedback Dúvidas Qualquer tipo de Ideia para vídeo Inclusive Esse aqui Ele foi uma sugestão De vocês Eu tirei de um dos comentários Então eu quero agradecer A todos os inscritos Bom pessoal Um grande abraço A todos Tamo junto Até a próxima Valeu e fui Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri